O meu nome é Maria Lisa Figueira, sou a representante portuguesa da European Depression Association. A depressão e as expressões do humor são doenças muito difundidas, mas pouco reconhecidas, mal diagnosticadas e muitas vezes tratadas de forma insuficiente ou incorreta. Podem estar ocultas e infiltrarem-se na vida cotidiana de quem as sofre sem serem reconhecidas. Durante este período da pandemia do Covid, devido às restrições e limitações decorrentes do risco de contágio, os casos da depressão têm vindo a aumentar, especialmente nas pessoas que nunca tinham sido anteriormente tratadas. Ultimamente, os contactos reais entre as pessoas têm sido frequentemente substituídos por contactos virtuais, videochamadas, chats nas redes sociais, etc., levando a um aumento do uso da realidade virtual, com o consequente risco de dependência e de perda cotidiana de contactos reais. O tema do Dia da Depressão deste ano de 2020 é, precisamente, depressão no mundo real e virtual, temática que será aprofundada durante os nossos eventos. Obrigado.